Com este nome ou com outro nome, sendo a Semana Europeia da Democracia Local ou sendo outra coisa qualquer, é bom que as câmeras tenham por hábito mostrar aquilo que fazem, porque muitas vezes as pessoas não sabem mesmo o que nós fazemos. Tudo é democracia e vocês têm que participar, porque é exatamente dos vossos que estão e dos vossos problemas que nós falamos. Para nós temos democracia, precisamos de avegar todos os dias, precisamos de ir sempre a viver, a praticar todos os dias, como se fosse uma planta. Se vocês não tiverem um foco, uma determinação e uma ambição, não vão conseguir nada. Alimentem e saboreiem estas ligações que existem à vossa volta e que muitas delas até estão, neste momento, ao vosso lado. Obrigado. 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 Obrigado.